Ela partiu Partiu E nunca mais voltou Ela sumiu Sumiu E nunca mais voltou Se souberem onde ela foi Digam-me Eu vou lá buscá-la Pelo menos telefone em seu nome Me deu uma dica Uma pista insista E nunca mais voltou Ela sumiu Sumiu E nunca mais voltou Ela partiu Partiu E nunca mais voltou Ela sumiu Sumiu E nunca mais voltou Se eu soubesse onde ela foi Iria atrás Mas não sei mais Nem direção Já tem noites Que eu não durmo um segundo Estou cansado Magoado Exausto Yeah, yeah Eu vou lá buscá-la Eu vou lá buscá-la Eu vou lá buscá-la E nunca mais voltou No sangue do sangue do sangue E se torna suas caixões E sua t-shirt de escola Você diz O que você fez com ele hoje? E me deslizou Como se fosse um chão Porque você é meu cara Meu cara E você é Stella E voa E quando eu estou fora Você me deslizou E me deslizou E eu me deslizou Eu me deslizou Como eu sabia Eu disse Eu te disse Eu estava em problemas Você sabe Eu não sei Eu não sei Eu estou em problemas Eu estou em problemas Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu nem sei Eu me enganei, eu me enganei Como eu sabia que eu ia Eu te disse, eu estava em problemas Você sabe que eu não sou bom Eu me enganei, eu me enganei Eu me enganei as linhas E eu me enganei as minhas feitas E você sabe que eu não sou bom Eu me enganei, eu me enganei E eu me enganei Você me enganou E é o pior Você realmente está em problemas Eu me enganei 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 Você sabe que eu não sou bom Eu me enganei 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 Você sabe que eu não sou bom Eu me enganei 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 Ah, 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 ah Obrigado.